É isso aí rapaziada, assista o vlog hoje que tá show de bola, você não vai se arrepender Então assista até o finalzinho hoje, que o vlog foi doido, meu irmão O vlog foi doido, menininho do papai Tamo junto e assista até o finalzinho Segue o vlog É isso aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Show de bola, menino do papai, vamos que vamos Rapaziada, acabei de botar um... Acabei de botar um pneu novo ali na bike ali Adivinha quanto foi? 60 conto, meu irmão Eita pneu caro da porra, meu irmão 60 conto, meu irmão Por aqui Por aqui é mais seguro, meu irmão 60 conto pneuzinho Vou mostrar pra vocês qual que é o pneu aí Depois vou mostrar o vídeo pra vocês aí 60 conto foi a minha despesa aí de hoje, meu irmão Lembrando aí rapaziada, que eu tô fazendo entrega só à noite agora Só à noite aí Porque de dia Tá meio complicado por causa do... Eita pneu Vai fui, tá botando corrida muito longe, entendeu? Ele tá botando corrida muito longe Eita, doido Os caras são doidos, meu irmão Esse horário agora, rapaziada Que eu tô indo agora É um dos horários mais perigosos que tem pra você transitar na rua Entendeu? Já são o quê? Deve ser umas 4 ou 5 horas 5 e meia por aí Não sei Que o sol se escondeu já Entendeu? Mas vamos ver se a gente consegue fazer umas entregazinhas hoje aí, né? À noite aí nessa terça-feira Rapaziada Vai entrar um vídeo aí Que eu gravei aí A respeito aí de gorjeta, né? Qual o bairro Qual o bairro Dá mais gorjeta, né? Ou seja Que você Pode ganhar mais Se é área nobre Ou área pobre, né? Comunidade, essas coisas, né? Área pobre mesmo, entendeu? Então Vai entrar o vídeo aí pra vocês aí Eu vou mostrar pra vocês aí Detalhadamente Eu falo O vídeo Foi gravado aí por experiência minha Minha Que são o quê? São quase 20 anos Quase 20 anos Que eu venho É... Tentando entender Essa lógica aí De gorjeta aí Na área pobre E na área rica, né? Na área nobre e na área rica Mas é isso aí Vocês vão ver no vídeo aí Quando entra aí, né? Então é isso aí, rapaz Já vai se inscrevendo no canal Compartilhando E não se esqueça também De deixar o seu like, rapaziada É muito importante pra ajudar No vídeo do canal Então quer saber como vai ser Essa entrega hoje? Assista o vlog até o finalzinho Tamo junto e segue a rota É, rapaziada O pessoal tão podando aqui As árvores aqui Mas pelo menos deixaram Um cantinho pra gente passar aqui, né? Fecharam aqui a passagem Mas... Deixaram um cantinho aqui Pra gente passar É isso aí Vamos que vamos, rapaziada Se inscrevam no canal aí Ajuda a gente aí Mandar um salve pro nosso amigo Eduardo Graz De entrega de qualidade Lá em Distrito Federal Brasília, meu irmão Um salve pro nosso amigo É o bom Fortaleza, né? Fortaleza em peso aí Tá assistindo a gente aí Fortaleza em peso, né? Mandar um salve pro rapaziada De Goiás De Curitiba, né? Eles tão sempre aí Assistindo o nosso canal aí E compartilhando nossos vídeos É isso aí Tamo junto Como sempre aí, rapaziada Como sempre aí Minha meta aí É cinco entregas à noite O que vinha é depois Aí cinco É lucro Tamo junto É, rapaziada Sempre quando chega Nesse pedacinho aqui Do metrô aqui, cara É complicado de você passar, cara Impressionante Sempre quando você chega aqui Nesse pedaço do metrô É complicado É muito carro E ali tem Ali na frente Ali, ó Tem uma Tem uma via Que vai pra Avenida das Américas, né? Por cima do viaduto E tem aqui Que faz o retorno Então ali faz Uma bagunça do diabo ali Aí eu preferi Por aqui, ó Aqui é mais tranquilo Aqui é Entre aspas É mais seguro, né? É isso aí Rapaziada, eu não sei Se o iFood faz isso Só comigo Ou é com vocês aí Eu não sei, né? Mas isso é sempre Quando eu pegar A primeira entrega Quando eu pegar A primeira entrega É longe, cara Entendeu? Olha aí, ó A distância É complicado, cara Ir pagando uma taxa Cocô, meu irmão Entendeu? Lá no Pão de Queijo Vou buscar o pedido aqui Ver se tá pronto Vamos lá É, rapaziada Além da entrega ser longe E o iFood tá pagando pouco Ainda é sem código, ó Entendeu? Ainda é sem código Vamos lá Entrega esse pedido aqui, né? Só vou porque é o primeiro, rapaziada Não ele vai me bloquear de novo Porque é sempre assim, cara Se você não for O primeiro entrega deles Eles te bloqueiam Durante duas, três horas Entendeu? Você fica sem receber pedido Então vamos lá, né? Rapaziada Eu não sei se é por causa Que eu troquei o pneu Se o pneu é novo Mas a bike tá mais pesada Não sei porquê, né? Será que é por causa Que o pneu é novo, cara? Não sei, né? Pode ser que sim Pode ser que não É, rapaziada Pra entregar nesse endereço aqui O iFood pagava Quase oito reais Quase Sete e oitenta Por aí, né? Agora ele tá pagando Seis e oitenta É diminuir um real, cara A distância deles É diminuir um real Vamos pegar a liberação aqui, né? Boa tarde, meu amigo Rapaziada, tem uma entrega aqui Só que não tem o nome do bloco Só tem um bloco É o bloco um É do cento e um Bloco um, cento e um É Tá no nome de quem? É, Lúcia Dona Lúcia Maralina cento e um, é iFood? É É isso aí, rapaz Primeira entrega do dia, né? Sem promoção Sem código Boa tarde Tudo bem? Obrigado, tá? Esse irmão tem uma cara de doente Né? Cara de doente, meu irmão É isso aí, rapaziada Vamos que vamos, né? Ó, pagou seis Ah, seis e oitenta Tá pagando seis e cinquenta e um Ai, meu Deus do céu O vagabundo falou que era seis e oitenta E tá pagando seis e cinquenta e um, cara Meu Deus do céu Eu só vim por aquela primeira mesmo, cara Ai, meu Deus É complicado, irmão Vamos ver se eu vou pegar alguma aqui, né? Se eu pegar alguma aqui, beleza Mas eu não vou não, cara Se for pra outro lugar, eu não vou não Aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é tipo uma Aqui é tipo uma Uma família de família Um monte de gato aqui, ó Que tem É ninho? É ninho? É ninho? Ninho? Hum? Ó um monte de gato aí, rapaziada, ó O pessoal fizeram as casinhas pra ele ali, ó Entendeu? Muito show, cara Muito show aqui, ó As casinhas dos gatos aí, ó Entendeu? Ó um monte de gatinha É ninho? Hum? É ninho? Um monte de gatinha aí, ó Acho que aí o pessoal abandona os bichinhos, cara Aí Aí as pessoas botam ele nesse lugar aqui, né? Cara, o ser humano que abandona um animal, cara Sei lá, cara Imagina o que ele pode ser capaz de fazer com o ser humano, né? É muito triste É ninho? Hum? É ninho? Hum? É ninho? É muito triste, rapaziada Um ser humano que abandona um animal, meu irmão Imagina o que ele pode fazer com o ser humano É complicado, rapaziada Vamos que vamos, rapaziada Seguir nossa rota aí, né? Vocês tem noção do que que ficar mais de uma hora esperando um pedido numa loja? Meu Deus do céu, cara Que absurdo, meu irmão Que absurdo Fiquei uma hora Uma hora Esperando o pedido No tal do restaurante e vamos, cara Cara, meu Deus do céu, cara Eu fico impressionado Que tipo de administração é essa, cara? Por que que umas lojas Podem Chamar só o pedido Só o entregador quando está pronto E outras não, cara? Por que que a Bibi Sul Só chama quando está pronto Por que que a Graviola A loja Graviola Só chama quando está pronto Por que que essas outras lojas não, cara? Meu Deus do céu É um absurdo, cara E deixa a gente muito nervoso, cara Com isso Me deixa nervoso, mano Quase que eu desloquei o pedido Rapaziada Se eu pegar ela de novo hoje Eu desloco o pedido, cara Não dá, não Pô, cada pedido Uma hora? Não De forma alguma Pediu o código Boa noite, meu amigo É, meu amigo Não é mole, não, cara É capa que tem morando Não é mole, não Vamos ver se é com excesso Entrega aí, né? Pediu o código Vamos lá Vamos lá, meninos Vamos embora 21 21 21 21 21 21 21 Aí, aí, rapaz Boa noite, meu amigo Tudo bem? Lógico, pra você Tem rapaz que demora essa, hein? Ah, é Qual o código O senhor, meu chefe? 18 98 18 98 Rapaz, a gente tá de lado Demora demais Meu Deus do céu, cara Se o senhor O senhor Que vai comer Tá impaciente Imagina eu Que tô lá esperando, cara Uma hora, cara Pra pegar o pedido lá É, realmente É complicado, meu amigo Mas tem mais um aqui Para o seu jantar Tem que comprar no almoço E para o seu almoçar Tem que comprar lá jantar Obrigado, meu chefe Bom descanso pro senhor Obrigado Feliz ano Feliz 2022 É o próximo Obrigado Obrigado Complicado, rapaz Olha, ó 6h26 Vou guardar a próxima aí, né? Corredorzinho que os condomínios fizeram aqui, ó Maneiro, né? Planta de um lado Planta do outro, ó Eita Chega aqui A rua, né? Show de bola Vamos ver se a gente consegue pegar alguma entrega aí Que essa área aqui dá restrição Essa área aqui, ó Eu vou sair fora da área aqui Pra ver se eu consigo pegar alguma corrida aqui, ó Agora voltou normal Voltou normal, né? Olha, rapaziada, ó Fiquei um pouquinho aqui em frente ao Cito América Tocou um pedidozinho aqui, ó Do... Da Maria do Açaí Pra entregar na do Cid Cardoso Vou ali pegar o pedido dele Aqui os caras são... A gente boa pra caramba aqui Entendeu? Os caras são ágeis, meu irmão Aqui A gente chega aqui Vamos dizer... Espera 5 minutos só o pedido Entendeu? E ali parece que não tem ninguém Tá vazio a loja, né? Deixa eu ver aqui se tá vazio Aí, a lojinha deles aí O Maria do Açaí Para lá Fala, diretor Nem se compara o vamos Eita, restaurante boa Lanchonete boa do caramba Essa Maria do Açaí Pra você pegar o pedido, cara Além da equipe ser show de bola O pedido sai rápido, entendeu? Eita, meu Nota 10 Nota 10 Essa do Cito América, né? Porque a do... A lá do Dara que o Elis demora um pouquinho Essa do Cito América Os caras são top Os caras são bravos, meu Equipe nota 10 Sempre que eu não venho aqui Eu dou nota 10 pra eles Eita, meninozinho bonito, né? Vamos aqui Vamos, meninozinho do papai Ai, ai, ai É isso aí, rapaz Se você tá gostando dos vídeos aí Já vai se inscrevendo no canal Se inscreve, doido Se inscreve, rapaz Entendeu? Vamos ver como é que vai ser essa aí Sem código Boa noite, mãe, tudo bem? Aqui, meu chefe Obrigado Boa descanso pro seu E boa noite, tá? Obrigado Boa noite pra um trabalho Obrigado Bora, tu só Finaliza aí Eita Será que deu um sorte? Ih, deu sorte não É o escuro Vai subir Aqui não pensei duas vezes, mano Desloquei na hora Entendeu? Ou seja, eu já sei como é que funciona lá Demora Entendeu? Já sei que demora pra caramba Então eu desloquei na hora mesmo Entendeu? E outra coisa Tava pagando muito pouco E a entrega era muito longe Entendeu? Parece que o Aifuji não tá mais pagando a rota Mas sim Né? Uma reta O Aifuji tá pagando assim Não tem mais aquele retorno Não, não Ele tá pagando a reta Entendeu? Ou seja, parece que a gente tá fazendo entrega de helicóptero, né? Eita, Aifuji doido Rapaziada Olha essa moto aí Show de bola, meu irmão Olha que moto top, meu irmão Eu acho que é o que? Uma E é da Honda É da Honda ela Aqui é uma loja de tatuagem Entendeu? Top Entendeu? Muito top Toda personalizada Eita, menino doido Vamos lá buscar o pedido, né? Tocou aqui, rapaziada Uma tapioca Uma loja da tapioca, né? Com duas rotas Ó Tá me pagando sete e pouco Duas rotas Vamos pegar ali o pedido, meu irmão Aqui é rápido O pedido sai rápido Ó, velho Tá pronto, né? Bate ali na porta Ali do menino, bom Pede com duas rotas Não tem ninguém aí, não? Não é possível Tá a piroca Né? Acho que o doidão não tá aí, não Aí, rapaziada Quem chegou aqui, ó O Luizinho O melhor entregador Do iFood À noite, né? Luizinho é brabo, meu irmão Cadê o Manelzinho? Fala, fala Fala pro Manelzinho Fala pro Manelzinho O Manelzinho tá preguiçoso demais O Manelzinho só quer vir Quando tá na promoção Aí não vai vir nunca Bora, Manelzinho Bora, Manel Bora, Manel Pra rua, Manel Pra rua, Manelzinho Eita, Manelzinho doido Tá a porta demorando aí já Pegou uma rota com dois? Com dois ou com um? Peguei com dois Tô aguardando aí Vou entregar pra lá Ó, bate na porta ali o corno, velho Não atendeu? Vou aguardar É, rapaziada O pedido demorou um pouquinho aí Mas saiu, né? É... Deu sete e pouco As duas entregas Sete alguma coisa Ou seja, sete e pouco Deve ser o quê? Três e pouco cada... Não, três... É, três e pouco cada entrega Três e vinte Por aí, três setenta É isso aí Passei por um maluco ali agora Um calor Tá um calor hoje Não tá frio não, mano Tá calor Entendeu? O tempo tá abafado O cara coberto Dos pés à cabeça Com capuz E tudo Com a mochila nas costas Entendeu? É meio esquisito, cara É meio esquisito mesmo Entendeu? Um calor do caramba O cara todo coberto Com camisa de frio e tudo Tem que ficar esperto, rapaz A gente tem que ficar esperto Pode dar mole não, meu irmão Não pode dar mole não, cara A gente tem que... Tem que tá com o olho aberto Um olho aberto E o outro meio aberto Entendeu? Pode dar mole nessas ruas não Principalmente final de ano, rapaziada Entendeu? Não pode dar mole Eita, que é Nutella Boa noite, meu amigo Tem uma entrega por 1408, iFood Rapaziada Aqui é interessante, né? Por exemplo A gente já sobe no prédio, né? Beleza Show de bola O porteiro já avisou Que eu tô subindo, né? Ou seja O ser humano deveria Esperar com a porta aberta Já pra atender a gente Entendeu? Mas não A gente chega lá Aperta a campainha E o ser humano demora E demora pra abrir a porta Sabendo que eu já tô indo lá, né? Vocês vão ver como que vai ser Essa entrega aí Entendeu? É complicado, cara É atrapalhar o nosso trabalho, cara Porque além da gente subir O ser humano ainda demora Pra abrir a porta, né? Acompanhe Se isso aqui estiver aberto É show de bola, né? É raro É muito raro Vamos ver como é que vai ser Abra aí, meu filho Bora, bora, bora Vamos lá Deixa eu ver Acho que é pra cá Seis Ó Nove Deixa eu ver Quinze Dez Então vai ser pra cá Ó Não tá aberto ainda Ó Seis Ué Não é pra cá, não? Deixa eu ver se é pra cá Oito É aqui, ó Tá vendo? Falei A campanha A rua não tá com a campanha Aí, ó Tem que tocar a campanha ainda, viu? Bem, olha Boa noite, tudo bem? Obrigado Obrigado, bom descanso, tá? Tá chegando Vocês viram aí, rapaziada O ser humano Além de saber Que a gente tá subindo Além de saber Que a gente tá subindo Com pedido Não Não pode tocar a campanha Tá com papel lá escrito Não pode tocar a campanha Meu Deus do céu É complicado, hein? Pra vocês verem aí As coisas que a gente passa No nosso dia a dia, né? Por isso que é muito importante aí Que vocês compartilhem nossos vídeos aí Pra mostrar o dia a dia Como que é Fazendo entrega Entendeu? É complicado, meu irmão Pô, se eu moro num prédio Eu sei que a pessoa tá subindo Com pedido Pra me entregar O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar Com a porta aberta Entendeu? Já vou esperar com a porta aberta Simples, né? É complicado Mas é isso aí, rapaz Vamos que vamos Vamos pra próxima entrega Aqui agora Da rota, né? Segunda rota Vamos lá É, rapaziada Muita gente reclama aí Dos trabalhos aí, ó Olha o que o pessoal Da Colômbio faz aí Os caras são brabos Rapaz, esse deu ruim, hein, cara? Esse deu ruim Não, deu não Valeu, meu brother? É, rapaziada É isso aí Vamos que vamos, rapaziada Eita, meninozinho bonito Deixa eu ver É um sem código E um com código, né? Tamo junto Aí, rapaziada Pessoal, esses condomínios aqui Eles são muito bons Não gostam muito De entregador, não Os porteiros Os porteiros Não gostam muito De entregador, não Ó, quer ver? Começar pela campainha, ó Ela não funcionando Ó E ele já viu Que eu tô aqui fora Boa noite, meu chefe Tá entregando Bloco 2, 601 Aí, food? Isso Vamos aguardar, né? Autorização Pessoal, é interessante, né? A entrega anterior que eu fiz O que acontece? Era sem código, né? Aí eu mandei mensagem, né? Falei assim Boa noite Estou na portaria Com seu pedido No aguardo da liberação Aí, beleza Não respondeu, né? O porteiro O porteiro Ligou pra ela Pra cliente Pra moradora Do prédio Informou Que eu estava subindo E quando eu cheguei lá Vocês viram, né? Não queria que eu apertasse A campainha E não queria Que E Ainda demorou Pra atender a porta Entendeu? Pra vocês Verem como é que é É Em algumas entregas A gente passa Ah Celular de cor A gente pede uma coisa E o futuro da puta Abre outra Deixa eu ver Um É aqui mesmo Entendeu, rapaziada? Só que Isso aí Tá funcionando Tá parado Vamos no social, né? Não tá funcionando Esse daí Vamos no social Ó Isso aí tá com o símbolo ali Que tá parado Tá neutro, né? Tá travado Parece É complicado, rapaz Vamos ver como é que vai ser Essa daqui, né? O rapaz já informou lá Que eu tô subindo, né? Vamos ver como é que vai ser Pessoal, muito importante aí Olha Opa, abriu Não tá aberto ainda Acho que ele vai estar Tá vendo? O cara informou lá O cara informou Que eu tô subindo E mesmo assim, ó Ainda não tá me esperando Com a porta aberta Vamos ver se Esse daqui Meus amigos não é Vamos ver se Esse daqui pra lá, né? Acho que deve ser pra cá A distância que eu fico Olha aí Aplicado Boa noite, tudo bem? Boa noite Qual a corda da senhora? 5, 3, 14 Foi Obrigado, tá? Bom descanso pra senhora E boa noite, tá? Obrigada Não só não coloquei Vou colocar uma gotinha aqui Ah, agradeço a senhora Obrigado, tá? Obrigado Puta Agora pra onde que é Pra onde que é Pra onde que é Pra cá Não acertar Tá perdido Tá perdido Tá perdido Acho que é aqui mesmo Vamos ver se é aqui, né? Rapaziada A cliente lá Ela falou que vai dar Uma gorjeta lá No aplicativo lá Opa, pai Vamos aguardar, né? Rapaziada Se a caixinha cair Se a gorjeta cair É a primeira É a primeira gorjeta Que eu ganho Desde o dia 24 Até hoje Dia 28 É a primeira Que eu vou ganhar, cara Se cair, né? Mas olha aqui De que vai cair sim Deixa eu ver aqui Se já caiu Até agora não atualizou Até agora não caiu não, né? Mas vamos aguardar, né? Que às vezes demora um pouquinho Pra cair a gorjeta Se cair, rapaziada É a primeira É a primeira Do dia 24 Até hoje Que eu tô gravando esse vídeo aí Hoje é 28, ó Vamos ver se vai cair, né? Rapaziada Vamos aguardar Rapaziada Pegou um pedido aqui na Aqui na No Poliçuco, né? Acho que é Poliçuco Acho que é nessa loja aqui, ó Olha o manelzinho ali, ó Como é que é, manelzinho? Pegou aí? Ô, meninozinho bonitinho do papai Manelzinho, meninozinho bonitinho do papai Pegou aí no Poli? Hã? Pegou ou não pegou, meu filho? Fala, até mudo Tá igual o pessoal lá do Lá Mole, pô Aí Pegou aí também? Manelzinho O Luizinho tá aí O Luizinho na área O Luizinho não falta um dia, né? Horrível Por quê? De onde? Agora? A primeira que eu fiz É... Até pra se lascar mesmo Deixa eu ver aqui A... A segunda Segunda pedida que eu pego aqui Vamos ver se tá pronto aqui Boa noite, senhorito Tem um pedido Oi, Fred Me fala que esteja pronto Pelo amor de Deus Cinco, três, meia, meia Eu tenho certeza que tá pronto Hã? Eu sabia que tava pronto Você já nota dez, rapaz Eu vou botar até um alcozinho aqui na mão Quer dizer, um alquinho, né, na mão Da outra vez eu peguei e fiquei sabe onde? Lá no... Na praça de alimentação esperando o pedido sair Essa porra lá já fechada e agora? Perguntando no cliente Vou descobrir aqui agora Boa noite, boa noite Eu dei boa noite três vezes pra ela Aí, ó Até o meninozinho que tá lá dentro viu, viu? Meu nove e meia Nove e meia Nove e meia Hã? Nove e meia Maurena, cinco... É... Cinco, três, meia, meia, né? É Tá aí É... Deixa eu ver aqui o nome do rapaz Alexandre Só isso aqui? Só Ai, meu Deus Que ódio Bora, Manelzinho Bora, Manelzinho Eu não consigo nada Porque o irmão é maluco Você vai pitar em H? Não, primeiro eu vou olhar naquela porcaria Aí, vando de mesmo lugar que eu, pô Bora É caí Bora, Manel Bora, Manel Eita, Manelzinho Doido, meu irmão Um suquinho Só o suquinho Pediu o código, rapaziada Vamos que vamos Bora, Manel Eita, Manelzinho Enrolado, meu Deus Tá muito enrolado, Manel Pra lá também Mesmo lugar E que número? Que rua? Vamos pra Malta Resende Oi? Pra Malta Resende Paulo Malta Resende? É Aí, ó Botei um pneuzão novo Botei um pneuzão novo Na minha hoje Eita, menino doido Vamos que vamos Bora, Manel Pedala, Manel É, direto Dá pra ir direto Pedala, meu filho Bora Aí Eu não faço esforço nenhum E tá andando O Manel faz um esforço Do diabo e não anda A bike dele Mas tudo bem, cara Tu bota na marcha Mais pesada que tem Tu quer o quê? É É Entra aí, entra aí Bora, 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 bora Pedala, pedala Entra aí, entra aí Bora, meu filho Aqui, caramba Ó, aqui, cara Bora Ó, Manel Enrolado do caramba, Manel Manel, tá enrolado demais, Manel Meu Deus, cara Pô, o cara O cara bota a marcha mais pesada que tem na coroa do meio E na catraca pequena e quer que corra É mole? É Bora, Manel Pelo amor de Deus, cara Manelzinho enrolado doido Ai, ai, ai O cliente aqui Ele esqueceu de botar o bloco, né? Ainda bem que os caras aqui nesse condomínio aqui são desenrolados, cara Era gente boa pra caramba, ficando nesse condomínio aí Até os caras antigos, era gente boa Imagina esses aí, né? São desenrolados, meus irmãos, cara São brabos É isso aí, né? Deixa eu ver pra cá Só essa garrafinha Boa noite, tudo bem, meu amigo? Beleza Qual a corda do senhor? É, 6306 6306 Oi Obrigado, meu cheiro Bom descanso pro senhor Obrigado, hein 5, 8, 9 Até que o senhor Alexandre aí foi rápido, né? O cara foi asma Apertei a campanha e o cara já abriu Eita, menino Bom, vamos que vamos É, rapaziada Até agora a caixinha não caiu, não Até agora a caixinha que a moça falou que ia me dar lá Até... Ô, papai Pra onde que é, papai? Deixa eu ver Droga, raia Droga, raia Deixa eu ver pra onde que é Pra ramar isso Vou fazer essa daqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu, rapaziada Bom trabalho É, meninozinho Até agora a caixinha que é bonada, né? Até agora Até agora a caixinha que é bonada, meu irmão Eita, meninozinho bonito Vamos que vai Olha, rapaziada Segunda vez que eu pego aqui na raia Segunda vez que eu pego nessa farmácia aqui raia Do iFood Aqui é bom que no encheque-prim já tá pronto Hoje tem alguém pra olhar, né? Outro dia que eu vi a Marreia Não tinha ninguém aí, cara Eu acho que foi, cara É, eu vou prender aqui porque, né? Complicado É, domingo é que não trabalha É, mas tem que folgar mesmo, né? É, bô Valeu Boa noite, senhorita Vai pegar o pedido do iFood aqui? É, senhor É, hum É isso aí Peguei o pedido aqui Isso aí, meu Bruno Valeu Valeu, meu chefe Peguei o pedido aqui, né? Olha aqui, é rápido, rapaz É bom pegar a farmácia Porque é muito rápido o pedido Entendeu? Agora vamos Burger King É Badoviar Badoadão É Big Porra também demora mais ou menos, né? Vamos que vamos, rapaziada Lá pra praia Vamos lá pra praia É, tá meninozinho bonitinho do papai Vamos que vamos O que deixa a gente O que é mais complicado Essa ponte aí, cara Essa ponte aí Que arregaça com a gente, cara Essa ponte Entendeu? Essa ponte aí é complicada, doido Toda hora você subindo, descendo, subindo E descendo Tinha dia aí que eu subi era dez vezes Essa ponte aqui Hoje eu subi duas vezes com essa Eita meninozinho Meninozinho doido Vamos o que? Vamos o menino do papai Ai, ai, ai Vai, rapaziada Mais um pedido aí, ó Sem bloco, ó Entendeu? E lá tem dois blocos Tem um bloco residencial E tem um bloco Do hotel Entendeu? Fala aí, meu irmão Não dei mensagem pro corno lá Vamos ver se ele responde Vamos ver se ele responde, né? Se não responder Eu devolvo o pedido Né? A loja O cara mora num prédio, mãe Sabe que tem bloco E não coloca o bloco Eu acho que deve ser cachimbo da paz, cara Eu acho que deve ser cachimbo da paz Não é possível, cara Uma pessoa Não saber a descrição do local onde mora, cara E lá, e lá nesse lugar lá Onde eu vou entregar Tem muito cachimbo da paz mesmo, entendeu? Muito, muito Não é pouco, não Outro dia eu fui entregar lá, rapaziada É, quando o cara abriu a porta lá Aparecia até gelo seco, meu irmão Eita, a fumaceira do diabo Quase que eu fico chapado, meu irmão Eu pensei que era até uma boate, cara De tanto jeito, de tanta fumaça que tinha Mas não, sabe o que que era? Cachimbinho Ai, meninozinho boniquinho Vamos lá Rapaziada, eu vou ligar Ah Aí, o FUD mudou agora Eita, mas picotando Mas quem não sei o que é a ligação Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Se vai atender ou não vai Ó Nova gravação do I FUD Alô 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 Nada Nada, nada, nada Tem nada, rapaziada Ou seja, não tem telefone Não responde mensagem Então eu vou aguardar o tempo aqui E vou devolver o pedido pra loja, né? É complicado, rapaziada Isso aí é complicado, né? Vamos aguardar aí Rapaziada, vou falar pra vocês Eu nunca vi um ser humano tão educado Igual esse daqui, cara Ó, eu coloquei aqui Boa noite Qual seria o bloco Que não aparece para mim, né? Eu botei no aguardo aqui Para agilizar a sua entrega Ela falou assim, ó Boa noite É o Town Story Não sei, não nome aí É, pode Pode ser pra ajudar você a localizar Também não conheço muito Muito o caminho, né? Aí eu coloquei Qual o número do bloco? Bloco 1 ou bloco 2? Ela botou bloco 1 É o residencial ou hotel? Ela botou aqui Acabei de perguntar aqui É o residencial Ela botou assim Beleza, já chegou aí, né? Ela botou assim Desculpa Desculpa o transtorno Obrigada Olha que maravilha, cara Que maravilha, cara Quando que a gente vai encontrar Outro cliente educado Dessa forma, cara? Quando? Me responde, cara Meu Deus do céu Tá de parabéns, cara Qual é o nome da pessoa? Dona Daniela, né? Tá de parabéns, Dona Daniela Pela sua educação Tá de parabéns, hein? Tô chegando aí Rapaz, mas deu uma enrolação Nessa última entrega aqui Meu Deus do céu Vou entregar ainda, ó Meu Deus do céu Vamos ver É aqui, hein? Deixa eu ver É aqui mesmo Deixa eu ver 111 Acho que é pra cá Lá de cá Desculado de caminho Doido Põe aqui É no 111, doido É no 111, doido Deixa eu procurar aqui O 111, doido É Aqui Boa noite, tudo bem, meu amigo? Boa noite Qual o seu código? Amor, qual que é o código? 4-5-0-0 4-5-0-0 4-5-0-0 5-0-0 Que vamos, né? Pedido finalizando E agora Vou partir pra casa Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, né? Se inscreva, rapaziada Se inscreva no canal Se inscreva no canal E deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Aí, rapaziada Aqui nesse hotel Tem uma lavanderia Tem uma lavanderia aí Lavanderia, né? É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo aí E tamo junto Fui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí